E agora está na hora de você ficar por dentro de tudo aquilo que acontece ou aconteceu no Brasil e no mundo em um minuto. Joga na tela. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar as mortes de indígenas Yanomami em Roraima. Autoridades públicas e civis serão investigadas por omissão e genocídio da comunidade indígena. O genocídio é um tipo penal que prevê punições para qualquer tipo de omissão que leva ao extermínio de determinado grupo étnico. O ministro da Justiça Flavudino disse que a morte de 500 crianças indígenas não ficará impune. Chuvas torrenciais estão assolando várias regiões da Grécia, em especial a capital Atenas. A defesa civil grega lançou um aviso à população de toda a região de Ática, onde fica Atenas, pedindo às pessoas que fiquem em casa e evitem ao máximo as deslocações não necessárias. Por enquanto, não há notícias de cheias ou de estragos causados pelas chuvas, mas os serviços meteorológicos previnham o agravamento da situação. A Rússia lançou hoje um novo ataque aéreo maciço na Ucrânia que matou pelo menos 11 pessoas e provocou cortes de energia. Um dia depois de os aliados ocidentais de Kiev terem anunciado o envio de tentes pesados para resistir às tropas de Moscou. O clínico afirmou que esta entrega de equipamento pesado significou o envolvimento direto das potências ocidentais no conflito e intensificou sua ofensiva no leste da Ucrânia.